Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu, olha nós aqui de novo para mais um videaço pesadaço e muito, mas muito feliz essa aqui no canal Mano, é o seguinte, continuo aqui no shopping em busca dos incríveis Rotwills e aquelas paradas todas Será que a gente vai encontrar em outra loja? Sei não, então fica aí comigo até o final do vídeo para ver se eu vou achar alguma novidade ou não, beleza? E para você que está chegando agora, não me conhece mano, já chega a se inscrever no canal que aqui a gente fala sobre miniatura, de vez em quando nós arrumamos as confusões e por aí vai, fechou? Se inscreve aí no canal, chega deixando o like, fortalecendo a gente para estar gravando cada vez mais conteúdo topzera aí para vocês Seguinte, eu trago conteúdo que vocês se inscreve no canal, deixa aquele comentário, interage de alguma forma, combinado assim? Então vamos lá mano, vamos dar uma futricada na loja aqui para ver o que a gente encontra Bom galera, vamos para mais uma caçadinha aqui, lojas mel, olha o precinho, R$16,99 Lojas mel da onde o Hulk de Mauanão galera, lojas mel do Shopping ABC Fechou? Vamos embora Não é caça que vocês querem? Está tendo Aqui eu acho que tem algumas coisas boas, diferente lá da PB Kids, PB Kids tinha muita coisa boa, mas não mainline né Aqui a gente já consegue ver, ó, Legends topzera demais, ó O Volvo Gasser mano, muito louco O Bravo Ó, tem miniatura da Golf mano, para você que curte os Golf Receba Olha o Aston Martin da Golf, muito louco Deixa eu ver o que mais que tem aqui Ó, tem aquele rondinho ainda, ó Chave demais também, esse rondinho Mostrar só coisa boa para vocês aqui mano Só os puros Vamos ver o que a gente encontra mais aqui, esse daqui também está da hora Ó, e o que me chamou a atenção aqui também foi esses, esses packs aqui ó Ó, esses packs com três aqui que eu achei muito chave mano Então as miniaturas bacanas, ó Se liga Olha só Ó, um é esse, vamos pegar outro aqui Esse outro, eu só não gostei do de baixo, ó Ó, uma Deloria em cima Porsche Zera exclusiva aqui ó Que você só vai encontrar no pack E aqui tem um futuristinha Futuristinha Aqui nós temos, aqui eu só gostei do de cima mano Esses dois de baixo aqui eu não gostei não Só gostei desse aqui ó Podia ver uns nomes, né, dos carros aqui Pelo menos eu não estou vendo aqui Sei lá É o 3 pack Pack de três Eu pensei que era 14,99 Já pensou? 75 conto Esse aqui eu não gostei de nenhum Tem uma aranha aqui Mais feio que a fome Vambora Vamos pegar aqui mais, vamos ver o que a gente encontra mais Aqui tem outros packs aqui ó Aqui já é o nosso pack tradicional É, aqui também está meio feio esse pack aqui, eu curti só isso É gosto né galera, ó Preste está aí, vocês podem ver Esse daqui tem o fusquinho exclusivo Mostrei lá na PB Kids também, no outro vídeo que eu postei de caça aí Ó, esse daqui também está da horinha Tem o Camaro Tem esse Bel Air aqui ó Da hora Bel Air É galera Está bonzinho aqui, mano Dá para fazer uma caçadinha topzera aqui Legal Olha esse pack de três aqui também Olha o Audacius Está até furado, mano O pack Esse outro aqui em cima Parece um El Carmino Esse de baixo aqui Nem sei que carro é esse Esse é o mesmo pack lá do Camaro Olha o Batman branco aí Para quem gosta dos Batman Diferenciado Está aí Batmanzão branco Deixa eu ver o que tem aqui mais É, dá uma futrucada aqui Que a gente encontra coisa boa Olha Land Rover Land Rover Land Cruiser Eu estou acostumado a falar de Land Rover Eu falei o nome errado Land Cruiser Viu galera Antes que vocês me xingam aí nos comentários Ô, o que isso é Isso, isso é Aquilo Olha o DMC DeLorean aí Tem duas cores de DeLorean Se você quiser pegar o pé aqui Pegar o solto Você consegue duas cores Vamos dar uma futrucada aqui embaixo Para ver o que a gente acha Vamos embora Vem aqui, mano Aqui que é o bicho, mano Aqui que é Às vezes você encontra o Zouro Entendeu? É aqui Quem quer abaixar Os joelhos estão doendo Vamos embora O meu também dói Mas Vou meter marcha aqui Para ver se a gente encontra Algum ouro aqui por baixo Isso, satiriça, velho Olha Isso aqui é daorinha até Isso aqui ainda é Ainda é das orinhas ainda, mano Vamos embora Aí, ó Tá começando, hein Aparecer, hein Ixi, tá quebrado O breguês do Do blister Deu um molequinho Tamos ideia ali Tá cantando Da hora Ó Isso aqui, velho Isso aqui eu tive Nossa, muitos anos atrás De outra cor Esse carro aqui Muito tempo atrás Nem eu tive ele Esse táxi Esse daqui é o mesmo Na verdade Esse não é o táxi Mas eu tive esse carro também Era o modelo de um táxi Antes E esse tá chave, hein, mano Mostrei em outra caçada Também, mano Tá da hora Os detalhes, mano Esses pinheiros Ficou da hora Esse carro Eu não tinha pego ele Depois peguei Eu achei muito da hora, mano Muito da hora mesmo Quem pegou Já deixa pra mim aí Também nos comentários Quem achou Isso aqui muito louco, mano Achei da hora, mano Esse Volvozinho aqui É novidade Novidade assim, né Já tem um tempo que lançou Mas Eu desconheço ele Em anos anteriores Aí Nossa, mas tá muito apertado Aqui pra Pra caçar, velho Isso aqui, ó O blister tá todo sambado, mano Tá embaçado Mas é um dos lugares Que tá mais barato É aqui, velho Falando de preço, né Lá na PBG Tá 20 conto Ó esse daqui, ó Tá embalado Até de outro jeito Mas é porque Ele já tá aberto Tá vendo? Mas é um carrinho Da hora, mano Esse aqui também, ó Dois Viper Outro carro da hora Vixe Esse aqui era uma Porsche roxa Fala, você é doido Porsche roxa antiga Pontiac Olha o rondinho lá CRX Da hora também O que mais tem aqui Nesse bagaço Aqui embaixo É isso, galera Lojas Mel Aqui do Shopping ABC O que mais tem aqui, mano Tá tendo nada O que que é isso? Olha o Tesla aí, ó Alô, dono da Tesla Manda um Pix aí Que tá Fazendo propaganda Do seu carro aqui, viu Oxe Aí, ó Pra quem tá procurando Esse carro aqui, ó Tem logo as duas cores aqui, ó Toma Receba Não acho da hora, não Não dá nem pra ver a roda do carro Nunca vi isso É, só futurista Bom Tem bastante coisinha legal aqui, mano Principalmente Os Pack de 3 Aqui, ó Pack de 3 Isso aqui é colecionador de Porsche Mantaia Porsche Exclusiva Pra você que é colecionador de Porsche E ainda vem um Delo, hein Basta você tá disposto a pagar 75 continho Da hora Esse lado aqui Deixa eu Agora dar uma olhada de lado, assim Pra ver se De repente tem alguma coisa boa É É isso, galera Ó O Super aqui, ó Já pensou se fosse Um rondinho Esse modelo aqui tem o Super, viu, galera Esse daqui não é, mas Tem, viu Pra quem não sabe É isso Vou ficando por aqui, ó 16,99 Felizmente Não rendeu a caçadinha Mas Tá bom Depois eu vou mostrar várias coisas Topzera aí pra vocês Fechou? Ui Bom, galera É isso aí, mano Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, né Se quiser adquirir Essas minis Que eu mostrei pra vocês aí É só Você escolar aqui No Shopping ABC Fica na Loja Melda aqui, né Aqui no Mesmo lugar Onde eu gravei O vídeo mostrando As minis Da PB Kids É aqui Fechou? Combinadíssimo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Pesadão aí No vídeo Eu gostei bastante Daquele pack de 3 Mano Curti demais Dei uma parada aqui Pra comer um lanche Tava morrendo de fome E é isso, mano Caçar miniatura Nem sempre vai render As caçadas Mas a gente Tá sempre em busca De novidades E não vamos desistir Lembrando que vai ter Abertura de caixa Nesse shopping Aqui na PB Kids Dia 29 Eu vou tentar Vim, né mano Eu falei que ia vir Mas não sei se eu vou conseguir Devido ao meu trampo Mas espero que sim Vou fazer todo o esforço Do mundo Pra tá vindo Afinal de contas Tá tão difícil Chegar novidades, né É isso Não esquece Deixar o like Pesadão aí no vídeo Fiquem com Deus Até a próxima E fui